O pau quebrou na cidade de Lagoa Alegre, este rapaz que encontra-se aqui no Instituto Médico Legal vai ficar de costas Mas eu vou merecer um favor, um favor do senhor, que o senhor relate Porque afinal, e o que é real, o seu rapaz levou um soco no rosto Como é o teu nome? Jairo da Rocha Santos Repete aí Eu não posso dar a entrevista, não quero dar a entrevista Pode falar de costas, só relata aí Você estava numa bebedeira, você estava onde exatamente? Não, não quero falar O rapaz não quer falar, vamos merecer um favor do amigo O senhor é parente desse rapaz, ser aderente dele, o que é o senhor? Sou amigo, sou amigo O senhor está acompanhando o caso? Isso, estou acompanhando Não estava numa bebedeira, como foi? Não, ele estava chegando na porta de casa e um rapaz lá entusiasmado Chegou, deu uma coronhada de revólver no queixo dele Como é o nome desse rapaz aqui que está no IMEA? Jairon Jairon, ele é estudante, o que ele faz lá? Estudante O nome do agressor? Neto Barros E filho de quem? Não, é do popular lá É de menor ou de maior? É de maior Mas é um rapaz confuso? O rapaz quando bebe ele fica, a bebida potencializa, ele puxa a arma? Não, não, não O rapaz lá é, gosta de amedrontar os jovens, os adolescentes Tem essa fama de valentão lá? Tem Repete o nome dele aí Neto Barros Sim, mas ele andava nesse dia, ele estava... Estava bebendo Estava bebendo Por que ele provou que ele implicou com o rapaz aí? Rapaz, não sei Não sei dizer não Porque o rapaz não faz parte do grupo de amizades dele, parece que o rapaz tem um outro grupo de amizades, o que foi agredido? Isso Por isso Ele deu um soco no rapaz, deu uma coronhada, não foi isso? Coronhada, foi Nós estamos aqui no IML para tomar as providências E depois que ele lá foi pedir desculpas, que o pai do rapaz aceitou as desculpas, como foi? Não, ele foi tomar satisfação lá com o rapaz e o pai desceu de casa e foi tomar satisfação com ele e ele correu Quer dizer que ele espancou o garoto aqui? Na frente da casa, na frente da residência Aí o garoto adentrou, o garoto entrou para a sua residência? Isso E ele ficou ainda provocando, esperando? Foi quando ele dá a coronhada que o pai desceu, aí ele correu Está preso? Está, está preso E como é que se resolve essa questão dele, dessa fama valente dele lá? Processo, né? Por lesão corporal E ele conduzia essa arma, todo mundo sabia dessa arma lá? Rapaz, o povo fala, né? Mas não encontraram arma com ele depois, que a polícia prendeu Quanto foi esse? Domingo, sábado? Foi domingo Certo, mas se a arma estava municiada, a arma foi uma valência dele, uma sorte muito grande É, ninguém sabe, né? Tem nada de história de motivação de mulher pelo meio? Não, 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 não Esse rapaz é um rapaz de bem Ok, então É o Vladimir Então obrigado O palco quebrou, portanto, na cidade de Lagoa Alegre Ali na região de Zé de Freitas, na cidade de Lagoa Alegre Com apoio técnico de Ivanildo e mais do câmera-meia Marcando a lição de Dominique Niquinique Padaraújo em cima do lance Para...